Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Dijio. Esse cartãozinho que vocês estão vendo aqui, hein? O Dijio é um cartão fantasma, eu não tenho o Dijio, então estou mostrando para vocês ele aqui. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, hoje na série de limites Dijio, nós vamos falar desse cartão aí, está dando o que falar aqui no canal, né? Se é bonito, se é feio o cartão, está chegando muitos comentários aqui no canal, né? Pela nova imagem do cartão Dijio, mas vamos tratar dos limites dos cartões Dijio que recebemos aqui no canal, inscritos que tem o cartão, que usa o cartão Dijio. Não sei se vocês sabem, o Dijio é um cartão controlado, né? Da empresa Bradesco e também do Banco do Brasil. Então esses dois bancos que tem a força aí do Dijio. É um cartão feito pelo aplicativo digital, sem pagar nada por isso. O cartão não tem anuidade e a variante dele é Visa Internacional. Não sei se vocês sabem, dentro de alguns dias o Dijio terá aí o Banco Digital Dijio. O Dijio será uma conta digital. Você vai poder fazer pagamentos, transferências, recargas, fazer tudo no aplicativo do Dijio, né? E no caso, o Dijio, abrindo sua conta digital, será aí uma força para enfrentar, no caso, o seu rival Nubank, né? E o Dijio é muito querido também pelas pessoas que têm o cartão. O Dijio é um cartão totalmente azul, como vocês estão vendo aqui. Ele é um cartão aí que você não tem anuidade nenhuma, porém tem algumas taxas que eu vou mostrar para vocês. Então vamos dar uma olhadinha nas taxas do Dijio. Anuidade, zero. Remissão do cartão, zero também. Parcelamento de fatura, zero. Saque Nacional, não paga nada. Saque Internacional, nada também. Taxas de parcelamento da fatura, 8,9 ao mês. Atraso, 10,99 ao mês. Parcelado Emissor, 3,99 ao mês. Saque Nacional, 7,90 ao mês. Saque Internacional, 7,90 ao mês. Serviços, avaliação emergencial de crédito, 4,99 reais. No mercado, geralmente o saque, quando você faz acima do limite, está na casa de 18,90, 22 reais. Está baixo mesmo, 4,99 é uma taxa menor que eu vim ter agora. Conversão de moeda a transações internacionais, dólar, ptex. O Dijio cobra 4% da taxa ptex. Geralmente o mercado está cobrando 5. Então está baixo, mas não é a melhor. Refinanciamento do rotativo, 7,90. E renegociação, 7,90 também. Bem, gente, os inscritos do canal vêm tendo o cartão Dijio aí, seus limites 700, 1.500, 2.000. O Dijio é um cartão que você pode usar ele tanto em aplicativos quanto em sites internacionais. Porém, a reclamação do pessoal é a forma de solicitar o cartão, que muitos são reprovados. Uma, porque a régua do score para aprovar o Dijio é maior. Por isso, muitas pessoas não são aprovadas devido a essa pontuação de score alta que o Dijio cobra, que eles exigem para aprovação. A gente não vê muito falar do Dijio no canal. A gente vê falar muito dos seus concorrentes, nos rivais. Pode ser que agora com a conta digital do Dijio, isso mude de figura. Pode ser que com a conta digital, aquelas pessoas que não eram aprovadas no cartão do Dijio, o crédito, pode ser aprovado na conta digital débito. Igual o Nubank fez quando reprovava muitas pessoas e agora aprova todo mundo no débito, mesmo negativado. Então, com o Dijio, conta digital, isso pode acontecer. As pessoas serem aprovadas com o cartão débito na conta digital e depois o Dijio vai reconhecendo a pessoa e assim poder liberar mais limites ou liberar um cartão de crédito para essas pessoas. Quanto ao limite do Dijio, também, quando eu quero solicitar aumento, eu preciso chamar eles no chat ou no telefone e enviar um comprovante de renda. Então, o Dijio tem essa pegada que também acaba sendo chato. Por ser digital, deveria ser extinto esse tipo de comprovação. Uma vez que aprovou, tem a base de mercado, aprova baseado no comportamento da pessoa. Mas o Dijio, em alguns casos, exige que comprove a renda para poder pedir maiores limites. Então, neste caso, você tem que enviar um comprovante de renda que o Dijio aceite para liberar maiores limites para vocês. Eu já vi aqui no canal limites de R$30.000 no Dijio. Como já vi, limite menor aqui de R$400 no Dijio. Então, depende muito de caso a caso. Desde um limite baixo até um super limite para um cartão que não cobra anuidade. Lembrando que você pode participar do programa Livelo do Dijio pagando mensalidades. Então, caso você queira participar do programa Livelo, onde os pontos são transformados depois em milhas ou em shopping de produtos, você terá que pagar para entrar nesse programa do Dijio. Aí não é legal. Ter que pagar num programa é como se fosse uma anuidade camuflada no cartão. Exatamente como o Nubank faz com o seu programa Herolds. Caso você queira participar do programa de pontos do Nubank, você tem que pagar R$190 por ano para ter o programa Herolds e ganhar um por um. No Dijio é a mesma coisa. Caso você queira comprar o programa de pontos, participar do programa de pontos no caso, teria que pagar mensalidade para poder participar então do programa de pontos Livelo junto ao cartão Dijio. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui no quadro Série Limites do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Se você não é membro, aperte o botãozinho azul, seja membro do nosso canal. Dá uma força aí. Vamos engajar aí os nossos membros. Temos um grupo do WhatsApp, que é o Black Card Luxo Alta Renda, que você também pode participar, dando um upgrade na sua categoria de membros do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para as cidades. Hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal do Nordeste, em peso, ligados aqui no canal. A galera aí de Santos, litoral paulista. Um grande abraço para vocês também. O pessoal de Brasília, ligadão aqui no canal. O pessoal aí do Maranhão, ligados no nosso canal. O pessoal da Bahia, em peso, ligados aqui no canal. E o pessoal de Minas, Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.